Oi gente, eu tô aqui com uma dicasinha bem básica aqui pra vocês, mas eu espero que gostem. Mas antes eu quero pedir que deixe o joinha aí no meu vídeo e que assista o vídeo todo, não assista só um pedaço que prejudica meu canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais e quem não acompanha meu canal, que se inscreva pra acompanhar e ative o sininho pra receber novos vídeos em primeira mão. Então gente, a dica é com a meia de seda, né? Fazer uma blusa, um top com a meia de seda pra vestir com alguma roupa que você vai pra uma festa, com um evento de última hora e só tem vestido cavado e você tá com os braços assim meio manchados, que nem o meu, e amarelo, né? Que o meu problema é maior, que eu tô amarela. Eu tô desbotada, nunca mais peguei sol, tô toda desbotada, né? Com os pelos do braço tudo preto, horrível. Então, eu já fiz isso e quero passar pra vocês porque quebra um galhão, sabe gente? Quebra um galhão da gente mesmo. Então, se você tiver um vestido aí sem manga, você precisar de uma blusa de emergência, né? Com manga, pra vestir por baixo do vestido. Aqui eu vou demonstrar na meia preta, é uma meia calça preta, mas pode ser uma meia bege, uma meia branca, da cor que você preferir que você tiver aí. Então, dobra a meia ao meio, ó, e vamos cortar o fundo da meia, tá? Aqui é a parte que veste, ó. Dobra ao meio. Aí você corta mais ou menos assim... Você tem que ir cortando e experimentando, gente, ó. Botando você no seu ombro, assim, pra ver se fica bom, tá? Eu corto assim, eu já cortei pra mim, assim, uma mão, ó, do lado do fundo, tá, gente? Não é lateral, do lado do fundo. Aqui é o fundo da meia, né? Então, você dobra as duas pernas da meia, assim, pega o fundo. Mede da costura do fundo pras pernas, eu meço uns quatro dedos, assim, ó. Aqui e corto, entendeu? Corto o fundo bem pouquinho, ó. Corto, porque se cortar demais, aí, não vai dar certo. Então, você corta aqui o fundo, ó. Tira esse pedacinho aqui, ó. Entendeu? Cortei aqui, ó. Dá só uma chave, ó. E você vai cortar aqui o pé, né? O pé da meia, ó. Dois pés, né? Vai cortar aqui, é pra poder enfiar a mão, né? Enfiar o braço. Aí, você tira o pé. Aqui, no caso, fazendo manga longa, né? Vai ficar manga longa, ó. Tirei só o pezinho. Pra ficar manga longa. Mas, se você quiser a manga três quartos, você vai medir a... Essa parte aqui no seu ombro, né? A parte que você cortou. Vai medir e vai cortar a manga do tamanho que você quer, né? Se quiser três quartos, corta aqui. Ou mais comprida, né? Dependendo do gosto. Aí, fica a blusa, ó, gente. Fica a blusa, ó. Aqui ficou o lugar de você enfiar a cabeça. Olha só, gente. Eu vesti aqui no manequim pra vocês terem uma ideia de como fica, ó. Só que puxou os fios, né? Porque enganchou no plástico do manequim, aí puxou uns fios. Mas, é assim que fica, viu? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dicasinha básica, tá? Se vocês precisarem, faça aí que vocês vão gostar, tá? E... Obrigada por o carinho, tá? Amo vocês de todo o coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. 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 Obrigado.